Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu vim por te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Perdão Toca, eu não... Não queria ver aquilo aconteceu Tu tá bem, tu não matou ninguém, então não tem problema É, mas quase né, se a Eto não tivesse lá, provavelmente eu tinha matado todos vocês Mas não matou, então tá tudo certo A Eto que não deixou nesse caso, né O seu irmão tá sumido Eu não sei o que aconteceu com ele Como assim? Ele desapareceu, não sei se eu acabei matando ele Não sei Não, acho que não Ele faz dias que ele não aparece nem na... Na Alguiri A Hiname ligou pra mim perguntando se ele estava aqui E o Raiz, como é que tá? O Raiz está bem Ele parece que tem o mesmo DNA que o meu Acho que o Zaru, o Zaru com o parecido do meu Então o regen dele é alto também Ah, não, então tá tudo certo Eu... Eu terminei de arrumar a Anteico Você vai ver, ela ficou bem bonita Mas peraí, não sai daqui ainda Por quê? Fica aí Deixa eu vir aqui Pegar essas coisas aqui Eu tinha ido caçar Aqui Ai, que droga Eu tive de lá Corpo com o morto do lado Que saco Também que Oshimura tinha bastante contato Aí, aqui ó O Ato, eu fui naquele hospital onde o Shimura pegava Corpos Ó, pra você Carne? É Mas é do mesmo onde o Shimura pegava, sabe? Sim, já eram corpos de pessoas mortas É Eu fui lá e peguei Pra você comer Eu estava colocando na sua comida O café misturando Obrigado Ele vai ajudar um pouco melhor na minha regeneração Exatamente Desculpa, Touca, novamente Não tem por que pedir desculpa Acontece Não é, mas eu te feri muito E... É chato ferir a pessoa que você ama Não é legal, né, Touca? Daqui a pouco eu estou melhor Daqui a pouco eu já estou completamente bem Tomara Hum, mas a carne está boa Ai Ai Antes de me dar um tapinha, né? Eu queria que tu comesse um pedaço Ah, mas eu não como Eu estou comendo a gente com a carne Mas eu não como, Touca Você sabe que eu não como, Touca Eu já tomei café Tá É... Mas eu estou com medo, Touca Eu tenho medo de mim mesmo agora Não sei por que Porque eu posso ferir todo mundo que está em minha volta A gente dá um jeito A gente sempre dá um jeito Hum... Mas pelo menos eu lembrei meus objetivos De tudo o que eu queria fazer Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é mudar o mundo, Touca Esse mundo de goals e... E humanas E como tu vai fazer isso? Destruindo a CCG sozinho Tu não vai destruir sozinho Eu... Agora que eu lembrei Eu tenho um distrito Qual? Distrito 12 Ele é meu O distrito anterior é o nosso Sim O bairro do lado É o teu distrito Sim Agora que eu lembrei Eu lembro que eu invadi E destruí todo mundo da CCG Com a minha guarnição Eu, Hinami E Ato E lá ficou a minha base Mas enfim Vem cá Eu quero te mostrar um take Vem Tá Calma aí Que eu estou com a pele meio machucada É, então segura em mim aqui Vem Tá Segura Vem Consegue andar um pouquinho mais rápido? Assim? Consigo Então vem Cuidado Vem Tem muita coisa que eu preciso dizer ainda Talvez são boas E talvez não são ruins Porque Aqui é a forma do bairro, né? O bairro é assim aqui Pode ver, ó Tem um Dois Três É, sim, é verdade Vem Tá indo Tá Ficou bem bonito Que bonitinho Cê viu? Essa árvore aqui Essa árvore aqui A gente vai mencionar de verdade Mas só as folhas dela É, mas eu Tipo, dentro desse tronco de plástico Tem um galinho da árvore Daí quando ela estiver nascendo Vai quebrando isso aqui É, mas legal É, mas legal Isso que eles fizeram É, mas uma da hora Que bonitinho Ficou Ficou bonito, né? Sim Bem arrumadinho Agora já dá pra abrir um take Agora aqui Agora aqui tá bem aparentável Só falta arrumar esse chão Na verdade Mas esse aqui É, meio que de menos Na verdade A gente dá pra deixar assim Por um tempo o chão É, dá pra deixar um tempo assim Vem Ai, calma Minha perna tá doendo Ai, perdão Olha aí Pronto Deixa eu me sentar Ih, tá tudo limpo Eu já limpei tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Limpeu tudo? Uhum Tá bom Quando eu tava dormindo Eu tava arrumando as coisas É que eu fiquei dormindo Por um bom tempo, né? Ficou Alguns dias seguidos, talvez E com os três dias eu dormindo Hum, eu já tô cansado Mas vamos lá, toca É Então o destituto 12 é meu Tá E Vai querer se mudar pro destituto 12? Não Eu vou atacar o destituto 7 Vai precisar de ajuda? Uhum Não É O destituto 7 eu preciso dominar lá Porque lá tem mais bases Da TCCG E eu quero destruir o destituto 1 Que aí eu damos um fim O destituto 1 não é onde fica a central? É no centro? É Tá E eu preciso ir lá Mas então eu vou Todos os gols que quiserem me ajudar Que estiveram nesse exercício Eu vou estar pegando Ah, eu vou te ajudar Não, toca Você não vai Por que não? Porque você não vai Qual o problema? Dessa vez você vai ficar Por quê? Porque eu não quero que você se fere de novo E caso eu perco o controle Quem se importa em aqueles morrerem? Não tem problema Entendi Eu não Não ligo de De aqueles lá Mas o problema é você A Hinami O Haji Toda a pessoa da Anteco Algum pessoal da Alguiri Que também são legais Mas eles são meio Psicopata da cabeça Mas eles são legais Então eu não quero isso Eu vou morrer tão cedo Você tá me deixando Pela segunda vez Isso, não põe o fim nisso Eu quero que você tenha um futuro bem Eu quero que todo mundo tenha Alguma oportunidade Você é idiota Não, toca Sim, você é Eu não estou dizendo um adeus pra você Pode ser um atalho Sim, você está Enfim, toca Fique bem Não tem mais você pra ficar Agora Eu tenho bem respiros todos Eu não posso te deixar embora Adeus Tchau, cara Conequi Volta aqui Eu preciso falar contigo Conequi, eu tô Não posso te machucar Só não vá Não vá esquecer Não vá me esquecer E aí Tchau